Música Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6, e está escrito assim, E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. A nossa lição tem três objetivos. O primeiro, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo, pontuar o nascimento do novo movimento. E terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Comigo, o professor Joás, nós estamos na nona lição. Já estudamos até aqui oito das três lições. E começamos lá na lição de número um, avivamento espiritual, depois no Antigo Testamento, no Novo, no Ministério de Jesus, na vida da Igreja Primitiva, no Ministério de Pedro, de Estevão, o mundo espiritual, o avivamento espiritual no mundo. E falamos da Rua Azusa, do País de Gales e outros movimentos da Inglaterra e outros mais. E hoje nós vamos dedicar essa lição ao avivamento no Brasil, a esse movimento pentecostal no Brasil. Lembrando, professor, que antes desse movimento aí, em 1910, 1911, já existiam igrejas no Brasil, igrejas evangélicas, igrejas cristãs, protestantes, assim eram ditos em sua época. Já existiam, só que não tinha esse movimento pentecostal. É isso mesmo? É isso. O Brasil é um país cristão desde a sua fundação. Assim que os portugueses chegaram lá, com aquelas 1.200 pessoas, naquelas 13 embarcações, eles chegaram no dia 21 de abril, no dia 26 já teve uma missa, pelo Frei Henrique. Já teve, na semana seguinte, uma missa celebrada ali, entre aqueles, troca de presentes, aquela história conhecida. E, assim, há relatos de que lá, 100 anos depois, 1600 já, houve igrejas reformadas, principalmente na Paraíba. Há uma controvérsia entre qual seria o primeiro templo no Brasil, se seria aquele que está lá no centro do Rio de Janeiro, ou esse da Paraíba, tem 200 anos de distância entre um e outro. Mas, tradicionalmente, o Brasil é um país cristão. Mas esse movimento pentecostal é muito recente, tem pouco mais de 100 anos, e é o que a gente vai ver hoje na lição. E é interessante a gente falar isso, porque Atos dos Apóstolos é um livro canônico. É a escritura que foi inspirada por Deus e foi preservada por Deus até hoje. E essas igrejas mais tradicionais, e até esses cristãos sensacionistas, que é uma contradição muito grande, a forma como eles lidam com o livro de Atos é uma incógnita para mim. A gente sabe como eles lidam, mas a gente não sabe como eles têm coragem de lidar dessa maneira com o texto canônico de Atos dos Apóstolos, negar a atuação do Espírito Santo do jeito que fazem, e às vezes até achincalhar, quando o Espírito move daquele mesmo jeito hoje, fazem chacota e tudo mais. O Brasil é tradicionalmente cristão, mas pentecostal nos moldes que a gente vê na escritura é muito recente. Bom, professor, vamos antecipar aqui um comentário que a gente ia fazer mais para frente no decorrer da nossa lição, falando desse movimento pentecostal no Brasil, mas eu acho que é muito propício falar disso a partir desse pressuposto que você lançou aqui, desse movimento pentecostal no Brasil, ter pouco mais de 100 anos. Isso começou em 1910, 1911, está aí entre esse tempo aí, 1910, porque foi quando eles chegaram no Brasil. Em 1911, aí foi o avanço mesmo, final de 1910 e início de 1911. Interessante, professor, é que em Caratinga, a Assembleia de Deus, ela tem 85 anos, faz 86 agora, né? Olha bem, nós estamos falando aí de 1911 para 2023, 112 anos. Dos 112 anos, 86 anos, nós já estamos aqui na região de Caratinga. Olha o tanto que, em pouco menos de 30 anos, olha como que o evangelho, principalmente esse movimento pentecostal, ele alcançou todas as capitais do Brasil e chegou nos rincões, nos lugares mais longíquos, né? Da sua sede em Belém do Pará, onde tudo começou. É tão importante quando a gente fala isso de história, eu estou falando isso, usando uma prerrogativa, né? De professor de história da igreja, você também de professor do curso teológico, de disciplinas que têm a ver com a história da igreja. Isso para nós é um... Eu não vou falar assim de uma forma orgulhosa, mas é um fator relevante quando a gente fala do movimento pentecostal. Eu estou falando isso exatamente porque, para alguns, o movimento pentecostal cessou, mas nós não acreditamos dessa forma. Está em plena evidência. A gente precisa ler a escritura com responsabilidade, né? E admitir que ela é a verdade, né? E, sendo assim, ela precisa... Aquilo que a gente encontra na realidade daqueles dias da igreja primitiva, a gente precisa encontrar hoje também, porque Deus não é menos onipotente do que naquela época. Dizer que os dons cessaram seria dizer que, naquela época, Deus era onipotente, Ele podia derramar o Seu Espírito, como Ele prometeu lá em séculos passados. Naquela época, Ele podia fazer isso, e hoje não. Então, Ele é menos onipotente do que Ele era naquela época. Isso é um absurdo, uma contradição teológica muito grande, né? E a gente crê o contrário disso. A gente crê que Deus é o mesmo, né? Desde aquela época até hoje e até a eternidade futura. Deus não muda e a sua forma de trabalhar é muito extensa, mas Ele costuma repetir alguns modos de operação, né? E esse derramado Espírito que Ele prometeu para os últimos dias, para os fins dos tempos, né? Parece que a gente ainda não venceu essa fase ainda, de fim dos tempos, né? Isso começou lá na Igreja Primitiva, e nós ainda estamos vivendo os últimos dias. Então, é lógico, é óbvio admitir que os dons estão em plena operação ainda. Eu gostei tanto, professor. Um dia que a gente estava falando aqui nas nossas lições, você usou um versículo que eu saí daqui, e aquilo me custou muito tempo de estudo. quando você falou que os dons, que esse dom dos Espíritos, essa promessa, Atos 2, né? Era para eles e para os seus filhos. Eu fui buscar a raiz disso aí, a sua descendência, ou seja, não estava falando especificamente para a posteridade, exatamente. Não estava falando exatamente só para eles, mas estava falando dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e toda a posteridade. Ou seja, não era algo que estava restrito só para aquele tempo. E a promessa está aí hoje, viu, professor? Graças a Deus. Muito bom. Vamos lá. Eu acho que nós já demos uma introdução muito boa sobre isso aqui. Vamos direto no nosso capítulo primeiro, Movimentos de Atos se Repete no Brasil. Nós já falamos aqui que a chegada do movimento pentecostal, isso aconteceu com Daniel Berck e Gunnar Winger, em 1910, a gente sabe disso. Os apóstolos vieram do movimento da Rua Azusa, que por consequente teve influência do movimento do avivamento no País de Gales, em 1904, com Robert Avons. É muito interessante isso. Bom, pentecoste entre os salvos. Em Atos 19, 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim. Tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? A modalidade da mesma pergunta revela um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, de 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo do Espírito Santo por imposição de mãos. A pergunta, professor, que a gente ouve até hoje, por que isso acontecia com frequência no passado? E não acontece com essa mesma frequência nos dias atuais. Eu ouço a pergunta direto. E a resposta é essa, pelo menos a minha. Vou deixar você falar sobre isso. Acontece sim, e com uma frequência muito grande. Acontece. O que dificultou de um tempo para cá, é que esses assuntos são muito pouco falados no nosso meio. E há pouco interesse. A resposta, o apóstolo Paulo faz essa pergunta aí, aos crentes de Éfeso, e a resposta deles é muito... Dá para contextualizar e atualizar. Com os nossos tempos, eles responderam de forma alguma. Sequer soubemos, ouvimos falar que haja um Espírito Santo. Então, eles receberam o Evangelho, creram no Evangelho, creram em Cristo, e foram batizados em Cristo, batizados no batismo de João, um símbolo da conversão genuína. Mas ninguém falou para eles que... Não é só isso. Ninguém falou para eles que Deus é triuno. É pai, filho, Espírito Santo. E só ouviram falar do... O pai eles já conheciam, a maioria deles era judeus. Ouviram falar do filho, mas ninguém comunicou sobre o Espírito. Então, eles nem sequer soubemos que há um Espírito Santo. Então, muitas dessas igrejas que negam a atuação do Espírito nesse sentido, fazem a mesma coisa. Falam do Espírito como se ele fosse outra coisa, como se ele agisse de outra maneira. Não o que a gente vê na Escritura. Ele é o mesmo que a gente vê na Escritura. E desde o Antigo Testamento. A gente já falou aqui em outros trimestres, em outras lições, de como o Espírito atuava no Antigo Testamento e atua até hoje. Então, a promessa para hoje era de profusão, de derramamento sobre toda a carne. E negar isso é teimosia. Não tem nada a ver com exegese, com hermenêutica. É teimosia. E teimosia não é exegese. Teimosia não é hermenêutica. Eu tenho um pressuposto e aí eu vou para o texto com esse meu pressuposto. E o que tem que prevalecer? Não a verdade do texto, o meu pressuposto. Então, a Bíblia é muito clara. Você vê isso que a gente está vendo aqui em Atos 19, você vê em Atos 11, quando Pedro ministra o batismo do Espírito Santo para pelo menos nove crentes. Os três enviados por Cornélio, Cornélio e os seis de Paulo. Então, pelo menos dez crentes. Ele ministra o batismo, e já eram crentes. Ele ministra o batismo do Espírito Santo para eles. Então, a gente vê isso também em Atos 8, verso 15. O próprio Pedro, pregando, admite que o Espírito veio sobre aqueles que ele estava falando ali da mesma forma que veio sobre eles no começo. Ele estava falando de Atos 2. Do jeito que ele fez lá em Atos 2, ele está fazendo o que agora? E nós podemos dizer a mesma coisa. Nós que estamos inseridos no movimento pentecostal, nós podemos dizer a mesma coisa. Nós vemos o Espírito agir do mesmo jeito que ele fez lá em Atos 2. Bom, professor, você citou um outro negócio que a gente sempre joga alguns insights, de alguns livros. Gostei da sua explicação quando você falou que a gente fala muito do Deus Pai, conhecemos o Deus Filho, experimentamos muito pouco do Deus Espírito Santo. Francis Tiena tem um livro muito bom. É sobre isso que eu quero falar, o Deus Esquecido. Eu acho que vale muito a pena os nossos amigos e irmãos que sempre acompanham a gente dar uma lida na resenha desse livro aí. Eu acho que é legal a gente relembrar esse assunto aí. Nós estudamos um trimestre inteiro sobre o Espírito Santo. Foi muito bom. Ponto 2, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação e segundo, a experiência do batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com a imposição de mãos. Professor, esse capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, na verdade, eu tinha um primeiro... O meu primeiro pastor foi o pastor Ataídes Rosa Dutra. Ele usava essa expressão, Atos do Espírito Santo. Aí depois, mais tarde, que a gente foi estudar, que eu fui saber o porquê que ele usava essa expressão, e em alguns momentos eu uso essa expressão também, porque eu aprendi isso com ele. Atos do Espírito Santo. Que livro fantástico é o Atos dos Apóstolos, viu? Que livro excepcional na Bíblia. A gente fala muito de Atos 2, mas já se tem aqui, Atos 8, Pedro e João vão falar para os samaritanos. Muitos samaritanos creram e Pedro e João impõem as mãos sobre eles e ministram o batismo no Espírito Santo. Eles receberam o batismo no Espírito Santo. No verso 15, Lucas vai dizer que Pedro relata que eles receberam como ele veio sobre nós. E Pedro dizendo como ele veio sobre nós lá no começo. Aí está lembrando de Atos 2. Então, todas essas passagens aqui, Atos 11 também, Atos 19 também, que é a nossa leitura bíblica em classe aqui, você vê o trabalhar do Espírito Santo trazendo pessoas, enviando pessoas, levantando pessoas. E assim, é muito intenso o trabalhar do Espírito na vida de pessoas que já eram judeus, que já conheciam o Deus Pai, pessoas que não praticavam o judaísmo, pessoas gentios que receberam o Evangelho, mas não conheciam o Espírito Santo. E o Espírito levanta alguém e leva lá até eles para ministrar o batismo. E aí o Evangelho se espalha de uma forma muito rápida e com muitos sinais e com muito poder, com muito agir do Espírito. E o batismo é justamente para isso, para que o Evangelho avance mais rapidamente. E é o que a gente vê que aconteceu no século passado. tinha muitos cristãos nominais que viviam num tradicionalismo muito seco, aquele tradicionalismo, o culto tem que ser assim, a liturgia só pode ser desse jeito, e aquela coisa toda. barulho, não, a gente não pode ter barulho no culto. não leram alguns salmos, celebrai com júbilo, dai brados de alegria ao Senhor. Alguns salmos eles também pularam, pularam atos dos apóstolos, pularam alguns salmos, ou leem assim, fazendo aquela exegese teimosa que a gente sempre fala. E assim, não conheceram o Espírito Santo. Cristãos passaram décadas e séculos sem sequer, como aqueles samaritanos, sem sequer saber que o Espírito Santo existe. Como esses aí do Atos 19 que a gente está vendo, nem sequer ouvimos falar. E isso é muito triste, porque a tradição reformada, solo-cristos, solo-escritura, faltou o solo-espíritos. É o que o nosso comentarista aqui da lição está sempre dizendo. Por que que os reformadores negligenciaram? Por que que eles não enfatizaram também o trabalhar do Espírito? E a gente vê isso, esse agir do Espírito no avanço do cristianismo, desde o começo da Igreja Primitiva até hoje. Professor, antes da gente terminar esse bloco aqui, nós vamos falar aqui dos chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil pelo intermédio Daniel Berg e Gunnar Winkler. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram no Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Nós falamos aqui, professor, que foi exatamente no final de 1910, e em 1911 começou esse movimento, assim, com muita força. O histórico é que havia algumas igrejas, mas não conheciam essa doutrina, esse movimento pentecostal. E já no início da chegada deles, já começou esse movimento, e eles começaram a pregar sobre esse movimento do agir do Espírito Santo. E nós não tivemos dúvida que esse movimento tomou uma proporção muito grande. E a gente usufrui desses benefícios até hoje. Pois é, a gente já falou aqui na introdução, lá em 1630, na Paraíba, então ocupada por holandeses, tinha a igreja reformada Potiguara. Então, 1630 já tinha protestantes no Brasil. Depois vieram muitas igrejas congregacionais, as igrejas tradicionais, batista, metodista, Eu tive há pouco tempo lá, onde ocorreu o primeiro culto evangélico no Brasil, que é lá em Nova Friburgo. Foi dia 3 de maio de 1824. Há relatos de que o primeiro culto mesmo, sem ser aquela coisa de capelania, que sempre houve, foi lá, hoje está lá, no local onde foi o primeiro culto, está lá a igreja luterana. E é muito bom passar por lá, eu sempre que estou lá, vou lá. Às vezes, a gente tem a oportunidade de ouvir um culto em alemão, que tem lá, e é muito bacana. Mas aí, há essa controvérsia do primeiro templo, que seria esse de 1630, ou seria o que está lá na Igreja Evangélica Fluminense, lá no centro do Rio de Janeiro. Esse foi fundado em 11 de julho de 1858. Mas toda essa turma aí, todos esses cristãos, estavam como esses de Éfeso. Nem sequer ouvimos sobre o Espírito Santo. Então, tinha muitos cristãos, na época que Gunnar Winkgren e Daniel Berg chegaram no Brasil, tinha muitos cristãos, mas estavam como esses de Éfeso. Não conheciam o Espírito Santo. Professor, dá uma segurada aí, que esse assunto é bom, e nós vamos voltar aí com o nascimento do novo movimento, no segundo bloco, e vamos falar também do capítulo terceiro aqui, esse é o capítulo segundo que eu citei. O capítulo terceiro é a expansão do avivamento pentecostal. Segura aí. Vamos para um breve intervalo, e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição espetacular. Não saia daí, que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. O Instituto de Minas Gerais Queridos, estamos de volta com a DEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 9, esse movimento pentecostal no Brasil. Professor, nós estamos falando desse avivamento aqui na nossa nação brasileira. No primeiro capítulo, nós falamos aqui de praticamente um resumo histórico do início desse movimento. Agora nós vamos falar um pouquinho desse nascimento e expansão desse movimento pentecostal aqui na nossa nação brasileira. Vamos lá, o ponto 1, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Serena Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Serena de Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo no país. Depois outros irmãos juntaram e esse movimento começou aí com uma reunião de nove irmãos e aí começou o movimento pentecostal no Brasil. Professor, não era assim, diferente da gente imaginar uma situação dessa? Alguém chega falando de algo diferente, totalmente oposto do que se vivia, ia ter uma resistência mesmo, né? Mas eles estavam falando de uma doutrina bíblica, não era nada de trás da orelha. Como a gente falou, daquele tradicionalismo, essas igrejas tradicionais na época viviam um formalismo, a gente já falou disso em outra lição também, um formalismo que não aceitava nenhum movimento diferente, mesmo que esse movimento diferente fosse produzido pelo Espírito de Deus. É lógico, a gente não deve aceitar qualquer movimento novo que aparece, isso aí é perigoso, né? Agir assim, mas e se for Deus que estiver produzindo esse tipo de movimento, né? Então a gente precisa ter discernimento e precisa ter conhecimento para não sair rechaçando qualquer, todo e qualquer tipo de movimento. O Espírito Santo tinha começado um movimento de avivamento que partiu dos Estados Unidos, como a gente viu aí em aulas passadas, e foi se espalhando pelo mundo, e acabou que, fruto disso, chegou ao Brasil por meio desses dois apóstolos, desses dois missionários aí, né? E chegaram, foram logo recebidos por um pastor metodista, né? Que os apresentou a um pastor batista, porque os dois eram de origem batista, né? Então passaram a congregar, moraram num porão da Igreja Batista, né? Eles contam das dificuldades que passaram nisso, né? Principalmente no Diário dos Pioneiros, né? E congregaram ali naquela igreja por algum tempo, e pregaram publicamente. Houve conversões na vinda deles, né? Houve uma conversão, pelo menos, no navio, em alto mar, né? Por causa do trabalhar do Espírito na vida deles, né? Era evidente o mover do Espírito na vida desses dois homens. Só um tinha teologia, né? Mas esses eventos não aconteceram por causa da teologia, né? Foi por causa do mover do Espírito. Isso causa estranheza a muitos teólogos, né? Mas por causa desse mover do Espírito, alguns crentes, como a irmã Celina, né? Receberam a mesma unção, o mesmo batismo no Espírito Santo, né? Celina de Albuquerque, recebeu na casa dela, uma hora da manhã, orando, né? E aí começaram a falar disso dentro da igreja, né? Da igreja batista. Depois foi batizado o diácono João Maria Rodrigues. Depois a irmã, irmã Nazaré, né? E Deus foi batizando vários irmãos. E aí começaram a se reunir, um culto diferente, né? E um dirigente que estava na época, que era no diário, eles relatam que era até um obreiro novo, né? Com pouca experiência, resolveu fazer uma reunião com a igreja sobre aquele movimento que estava acontecendo. E nessa reunião ele perguntou quem aceita, quem concorda com essa nova seita que está aí, né? E 19 pessoas se manifestaram, os 19 foram expulsos da igreja batista, né? Aí começaram a se reunir na família aí dos Albuquerques, né? Na casa deles e depois alugaram um lugar, né? E registraram o CNPJ da igreja apostólica, igreja de missão e fé apostólica. E aí, assim surgiu a Assembleia de Deus, né? Esse movimento que começou com pessoas que aceitaram, receberam, aceitaram a doutrina e receberam o batismo do Espírito Santo, né? E ganharam muitas vidas logo na inauguração, né? E aquilo foi se expandindo. O senhor já falou que um pouco menos de 30 anos chegou aqui, né? Em Caratinga, né? Então, isso se espalhou pelo Brasil todo e pelo mundo afora também. É uma história, professor, assim, que emociona a gente em ouvir, em ler, né? Já li muitos relatos de muitos livros históricos. Aqui mesmo, em Caratinga, ainda tem vivos, ainda tem quatro irmãos que colocaram a pedra fundamental aqui no nosso tempo central. E há poucos dias eu ouvi a história de um deles. É emocionante que a gente vê o agir do Espírito Santo nos primórdios da igreja aqui na nossa região de Caratina. Quando a gente pega as fontes mesmo, as dificuldades que os missionários tiveram, passaram a manga por um bom tempo, andaram, assim, a pé, a cavalo ou de trem, enfrentar as dificuldades. A gente vê hoje o comodismo que muitos cristãos estão vivendo é quase que desrespeitoso a Deus, ao trabalho que foi feito pelo Espírito Santo e a ação de Deus na vida desses missionários. Esses homens passaram dobrado, né? Os fingamentos, né? De bodes, de capas verdes, isso aí é de menos, né? Muitos foram apedrejados, muitos foram esfaqueados, né? Tiveram suas vidas ameaçadas. Eu já ouvi pastor nosso aqui, né? Dificuldades que passou no campo missionário, né? Chegou a ser apedrejado. Então, não era fácil, mas a despeito de tudo isso, né? Porque receberam o Espírito, avançavam na pregação do Evangelho e Deus confirmava a pregação por meio dos sinais, das curas, né? São muitos relatos, né? Não dá para negligenciar isso, não dá para passar pano, né? Igual a expressão diz aí. As evidências são muitas de que Deus confirmou a pregação, confirmou essa doutrina por meio dos sinais, né? Por meio de muitos milagres que ocorreram e ainda ocorrem hoje, né? Não se pode confundir, né? Esse mover de Deus com essa bagunça que a gente vê hoje do neopentecostalismo, né? Que não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico. Uma outra coisa, né? Uma outra coisa. Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja e a igreja avançou de forma sobrenatural e alcançou milhares de vidas no mundo afora por causa desse mover. Muito bom. Professor, esses dois próximos tópicos aqui é muito importante. O crescimento e perseguição, a gente já falou disso aqui, você acabou de falar aqui, mas esse aqui eu faço questão da gente dar um destaque, um ênfase, que é o ponto 3, curas divinas. Se houver perseguições, se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. Você já citou isso aqui. No Diário de Pioneiro, a obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, é bom falar desses missionários, né, professor? É Gunnar Wingren, são dois nomes, né? É um nome e um sobrenome aqui. Veja o seguinte relato. Ele também recebeu o dom de profecia. O homem que viu o seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando as pregações dos nossos pioneiros. Tanta coisa que a gente já viu só nesse tópico aqui, mas se a gente for ler o livro mesmo, o Diário dos Pioneiros, a gente vai ver cada testemunho. E era exatamente o que fazia a igreja crescer, professor. Claro que a ação do Espírito Santo testificando em outras vidas, em outros corações. A palavra de Deus sempre se cumpre e Deus sempre age na história. Você vê, aqui é citado a perseguição. O crescimento aconteceu independente da perseguição. Foi num nível que eles tinham que fazer batismos à noite. Onze horas, meia-noite. Imagina. Porque se fosse a tardinha, se fosse no meio do dia, as pessoas iam para lá para bagunçar a coisa mesmo. E num desses batismos, onze horas da noite, um sujeito foi contra o missionário, contra Gunnar Wingren, com um punhal para matar o missionário. A irmã Celina, que de alguma forma entrou na frente e impediu. Então, olha só que coisa. Do nada, eles estão lá dormindo em casa, no meio da noite, começam a ouvir as pedras caindo sobre a casa, apedrejavam as casas, tentaram matar os missionários várias vezes. Então, a perseguição foi muito grande, mas Jesus já tinha dito que isso ia acontecer. Ele disse que seriam bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, que o reino do céu seria deles. Olha só, são perseguidos, mas ainda assim, Deus dá o reino para eles. E isso acontece, porque mesmo no meio da perseguição, eles encheram o reino de novos súditos, avançaram mesmo no meio da perseguição, contra os perseguidores, e muitos desses até vieram para o reino também. Bom, professor, nós estamos falando aí de 112 anos, aproximadamente 110, 112 anos atrás aí de história. Nós tivemos o privilégio de conviver muito tempo com o nosso saudoso pastoari, e já gravamos muitas edições da nossa EBD junto. Quem quiser dar uma olhada aí no canal, tem vários programas gravados aí. E se a gente ver o legado de fé, o livro que o nosso pastoari deixou para nós aqui, essa preciosidade, tem muitos testemunhos da ação de Deus, da obra de Deus. Pastor Dezinho, esses homens, pastor Geraldo Salles, no livro do pastoari ele cita esses homens, pastor Benevenuto, tantos homens que passaram por aqui, e que deixaram um legado e demonstração de poder de Deus através do Espírito Santo. É importantíssimo quando a gente fala dessas histórias. Isso emociona a gente muito. E eu só tenho uma coisa a dizer, professor. Esse mesmo poder está em plena atividade na igreja hoje. Quem falar que não viu, pode vir nos nossos cultos aí e presenciar muito o milagre de Deus. Sai com a gente para os evangelismos aí, os trabalhos sociais que a igreja tem. vai vir muita coisa boa de Deus acontecendo aí. Professor, encerramos aqui falando desse terceiro tópico aqui, a expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo e também um crescimento acentuado. O avivamento espiritual fez com que nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. A igreja sempre tem essa visão, né, professor? Precisa pregar lá fora. Na verdade, o termo igreja, né, eclésia, vem exatamente tirado para fora, né? Exatamente algo que faz diferença lá fora e não dentro. E um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo. Olha que interessante. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos aproximadamente de 42 milhões de pessoas. desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência em alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Isso nós estamos falando de 2010, 13 anos, né? Esse último censo aí. Agora, imagina de lá para cá. É claro, professor, que tem muita muita ideologia, muita coisa nova, muito charlatanismo no meio neopentecostal, vamos falar assim. Coisa que não faz parte do avivamento, não faz parte do pentecostalismo clássico. Nós já falamos aqui que essa onda dos pentecostais passou por três fases, né? De 1910 até 1930, de 1930 até meados de 1950, até 1970, e de 1970 para cá com o surgimento das igrejas ou dessa terceira onda dos neopentecostais que bagunçou o negócio. A verdade é essa, né? Houve um descrédito, houve uma proliferação de doutrinas antibíblicas, e isso precisa ser combatido e resistido. Mas que a ação do Espírito Santo está em plena evidência, aí não tem o que se discutir, né? E, assim, trabalhar de Deus é inconfundível, né? Todo cristão verdadeiro será um evangelista, né? É aquele semeador da parábola de Jesus, né? Ele sai a semear, né? Ele está em constante movimento levando a boa semente do evangelho, que de tão boa que é, até nas pedras cresce, né? Então, com tudo isso, mesmo que a perseguição venha, Deus dará livramento, né? Ele tem promessas até para os perseguidos por causa da justiça, né? Eles herdarão o reino. E Deus confirma essas pregações, né? Esse verdadeiro cristão, verdadeiramente avivado, ele levará essa semente e isso dará frutos, né? Deus confirmará essa pregação com sinais, com prodígios, com milagres. E isso tem acontecido desde sempre, né? Desde a fundação da igreja. E isso é promessa também, né? Marcos 16, 20, está registrado aqui, né? Os discípulos saíram por toda a parte pregando. É o semeador que vai, né? E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Esses sinais seguirão os que creem, né? E tem acontecido assim. E mesmo que haja charlatanismo, mesmo que haja um falso avivamento, o verdadeiro é uma realidade, né? Deus sabe trabalhar e Ele está sempre com os sinceros. Mesmo no meio das divisões, você pode olhar e ver que ali há um sincero, né? O sincero sempre vai se manifestar. E Deus trabalha assim, né? Ele não muda esse estilo de trabalho. Ele não muda, não. E dá certo, né, professor? Tem dado certo. E vai dar certo, porque é de Deus. Professor, obrigado por hoje. Deus te abençoe. Ficamos aqui com mais uma leitura da nossa, mais um estudo da nossa lição, a lição de número 9 que estudamos hoje. Nos despedimos com a paz do Senhor e voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto